E o carnaval segue a todo vapor aqui em Afogados da Igazeira. E o nosso prefeito, o Sandrinho, está por aqui curtindo também os carnavales. É uma das características também do carnaval da Afogados. Eu com certeza queria, não vou dizer assim, é uma satisfação imensa, muito grande, para podermos promover esse carnaval aqui. E na realidade o carnaval é feito pelos nossos filhões, pela criatividade dos mesmos, pelos nossos blocos, pelas troças, pelos bois, o carnaval que a gente tem aqui, a burrinha, o boi de Hermes, a burrinha do nosso querido amigo seu Antônio. A gente tem a Graça e a Alegría de estar participando de um bloco como esse aqui, que é o Asa do Frevo, muito importante. A burrinha de Genésio, que a gente não pode esquecer. E todos os blocos que acabam alegrando e encantando ainda mais esse carnaval, que não é só de Afogados nem Gazeira, é de todo o sertão do Pajéu, é de todo o Pernambuco. São imensas, a imensa quantidade de turistas que a gente consegue atrair aqui para o nosso município, para o carnaval, para brincar. E claro, dentro de uma estratégia também administrativa, vem também aquecer a economia do nosso município e brincar o melhor carnaval do sertão do Pajéu. Realmente muitas polêmicas surgiram em torno do carnaval desse ano, mas o prefeito está aqui reforçando que a tradição permanece. Os blocos, as manifestações culturais e tradição. Isso é o que é a verdadeira essência do carnaval de Afogados, não é? Com certeza. E o nosso carnaval, a gente acabou nomeando ele Carnaval Tradição dos Tabaqueiros, que é a figura central do nosso carnaval aqui, claro. Não só ele, mas também a gente tem os nossos blocos, como a gente falou, e essas troças, mas como eu sempre digo, a criatividade do povo na rua, com as fantasias, com os fritas, veja o que vai acontecer daqui a pouco, com as homenagens que são feitas para quem fez o carnaval no passado, como exemplo, o Bamba, o Bandeira, que era um craque de futebol, mas também era um dos melhores passistas que nós tínhamos aqui. O Valdeir, conhecido como o Gordo aqui, que também fazia parte desse bloco, o Asa do Freio. Então a gente só tem a agradecer a Deus por ter nascido em uma cidade tão bonita, tão puxante, tão poética, como é a cidade, muito afogada aqui em Rádio. É, de fato, uma graça e uma alegria. E o prefeito Sandrinho é daqueles que vestem a camisa mesmo. Ele estava combinando comigo aqui o dia que ele vai sair também de Tabaqueiro. É uma tradição, isso ele sempre faz todos os anos. E é isso, a prefeitura esse ano vem se restabelecendo e se consolidando como a tradição do carnaval de afogados. É isso ou eu estou enganado? É isso mesmo, você tem toda a razão do mundo. E o fato do Tabaqueiro ser essa figura é exatamente porque pessoas de todas as classes sociais da nossa cidade e todas as cidades que se vestem de Tabaqueiro é uma tradição que vem passando de família a família, de geração a geração, e a gente tem alegria grande, como eu disse. E na pensamento do carnaval, como é de praxe, isso já acontece há mais de 20 anos, a gente vai estar também correndo Tabaqueiro, se integrando nessa manifestação cultural que é inteiramente nossa, é inteiramente tudo aqui no município de Afogados. Então é isso, pessoal, está prometido. Na terça-feira de carnaval, ou durante esse período todo, a gente vai acompanhar o prefeito e vai também acompanhar essa manifestação tão linda que é o Tabaqueiro de Afogados da Igazeira. Esse é o Conecta PE no carnaval 2023. E para sempre, na nossa cidade, a gente vai acompanhar a gente, a gente vai acompanhar a gente, quem vai acompanhar a gente a convention. uma certa das casas do SUS engan sniffa líquilha, umaいうこと inteira, uma coisa, uma coisa, igualmente, e tipo, não, porque ele vai acompanhar a gente não quiseram eu electricalar pronto. Tchau, tchau.